E a Avon deixou vago, né, pra contigo, da nota que deu e se instaurar essa palhaçada aí na internet. Por isso que eu falo pra vocês, deixo aqui explicado, não consumam mais, façam como eu fiz, joguei todos os meus batons fora, porque se não serve pra mim, não serve pra mais ninguém, né? Decepcionada total com a Avon, porque uma marca que tá se deixando elevar pela ideologia que a gente não pode mais expressar quem somos, né, e é aquilo. Quem lacra não lucra. Então, se você é conservadora, defende os seus princípios, você já pode ver por aí que se marcas rescindem, contrato, meu contrato não foi rescindido, tá? Meu contrato finaliza em dezembro, dia 29 de dezembro, por conta de um posicionamento político ela não serve pra você, ela não te representa, porque ela não gosta do seu posicionamento, mas quer o seu dinheiro. Então, tem várias marcas aí maravilhosas na Sephora, cada batons lindo da Anastácia, de várias outras marcas. Então, assim, eu não me preocupo em perder contratos com marcas, eu me preocupo de me perder... Eu me preocupo de ter muito tempo, não me preocupo de ter muito tempo. Me preocupo de ter muito tempo para você, eu me preocupo de ter muito tempo.